Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Tornozelo, cotovelo, pé e senta, pé e senta Tornozelo, cotovelo, pé e senta E cabelos, quadris e queixo e bochecha Tornozelo, cotovelo, pé e senta, pé e senta Pés e barriga, braço e queixo, braço e queixo Pés e barriga, braço e queixo, braço e queixo E olhos, ouvidos e boca e nariz Mãos e dedinhos, perna e lábios, perna e lábios Mãos e dedinhos, perna e lábios, perna e lábios Mãos e dedinhos, perna e lábios, perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL